Fala galera, a gente foi na área de vida, mais um vídeo aqui do canal. E aí, como é que vocês estão? Tudo certo? Espero que vocês estejam todos bem. Eu tô aí com o Léo, se apresenta aí, Léo. E aí, pessoal, tudo beleza? Aqui é o Léo. Léo, cara fiel. E a gente tá aqui mais um dia de sobrevivência e tamo já entrando na reta final, episódio 91. Se você não viu o episódio passado, assiste aí que é onde eu tô construindo um estábulo que tá muito louco, sério, eu curti. Eu curti pra caramba fazer esse estábulo, não sei porquê. Acho que foi uma das minhas obras próprias fodas. E esse episódio aqui, eu vou tá fazendo a muralha. Ah, eu não lembro se eu mostrei os... Ah tá, eu mostrei os cavalos aqui já. A muralha aqui, deixa eu ver, a muralha da entrada aqui, que eu vou colocar tudo em volta da vila. Só que como a muralha vai ser muito grande, eu preciso de muito material, eu vou fazer só até ali na frente. Aí eu e o Léo, a gente vai ter que arrumar a terra aqui, deixar tudo alinhado certinho. A gente deixou os materiais aqui, no voo que a gente vai tá usando. Nem sei se isso aqui vai ser o suficiente. Deus quiser, vai ser o suficiente, né Léo? Opa, tô pegando mais terra aqui, tá? Ah, terra aqui já tem bastante. Deixa o arquimente aqui, tem o arquimente no inventário. E o Léo dá ideia pra eu fazer uma bota, encantar ela pra... Como é que é? Paralhinha da bota? É... Piso Pena ou Feather Falling, sei lá como é que fala. Se a gente cair da construção, pelo menos, não morre. Ou não perde vida. Olha, então, perigo esse negócio aqui pra subir pra encantar. Perde menos, vida. É aqui em cima. Ah, ah não, já tô com a Orkband aqui, eu vou fazer minha bota aqui. Eu tinha esquecido de fazer minha bota. Deixa eu quebrar aqui. Tá. E eu vou fazer a construção lá... Peraí, momento de tensão. Menos letra, mais sorte. Menos letra, muita letra. Pouca letra. Três. E aí, retiro ou não retiro, Léo? Tem quantas letras? Poucas. Tira. Peso Pena. Quatro. É isso aí. De primeira, caraca. Eita, o que é isso, mano? Polícia! Nossa, minha bota já tava no final, já. Minha calça, minha calça tem o que? Proteção contra fogo, em quebrar a proteção. Tá bom. Vamos lá, não, é descer. Vamos descer e vamos começar a parada bitlucker. Tá, tá. Eita, caraca, velho. Vamos morrer aqui. Qualquer dia. Tem um precipício ali dentro. Então, eu vou fazer o mesmo esqueminha de quando eu fiz o estábulo. A gravação de cima, né? O gravador e o Léo enquanto a gente vai construindo tudo. E o baú tá aberto, cara. Vamos roubar nossas coisas. Nossa, aí tudo preto lá dentro. Ficou bugado. Ah, eu só tenho uma dúvida. Como é que vai passar o trilho depois? Como assim? Não, o trilho vai estar longe da muralha. Ah, tá. E ela vai ficar abaixo dele. Sacou? Saquei. Só que eu tô pensando depois, quando eu tiver a muralha pronta aqui, passar o trilho por dentro. Aí dá uma disfarçada, entendeu? Não fica esse negócio voando aqui. Acho que vai ficar mais melhor de bom. Aham. Mas é isso aí. Vamos começar então a construção? Aham. Beleza. Galera, a gente vai começar a construção aqui então e vamos que vamos. Galera, a gente vai começar a construção aqui então e vamos lá. Galera, a gente vai começar a construção aqui então e vamos lá. Galera, a gente vai começar a construção aqui então e vamos lá. Galera, a gente vai começar a construção aqui então e vamos lá. Galera, a gente vai começar a construção aqui então e vamos lá. Galera, a gente vai começar a construção aqui então e vamos lá. Galera, a gente vai começar a construção aqui então e vamos lá. E vamos lá. Daquele lado a gente decidiu fazer desse lado também E ele, ó O que você achou de construir isso? Legal, cara, sem contar o megafire que a gente Deu ali, que a gente colocou um bloco acima É, se vocês repararem na parte Acelerada lá dessa parte Tipo, faço tudo, depois eu venho destruindo tudo novo Aí a gente vai construir Eu coloquei Um bloco a mais, um nível acima No caso Eu vou tentar deixar esse lado igual Do outro lado, rebaixar tudo certinho Pra ficar só um meio mesmo Tipo, elevado E uma coisa que eu esqueci de mostrar pra vocês Eu tinha colocado, eu plantei umas árvores aqui Ó, na saída, eu achei que ficou legal Eu plantei só pra gerar madeira Mesmo, mas depois eu acho que vou deixar fixo Só com árvores grandes Que o Léo me ensinou a fazer Olha isso aqui de frente, cara Não, sério, ficou muito foda Vou até colocar umas pedras Aqui pra ver Olha isso Aquele final, tipo, eu parei naquela ponta Com o mesmo espaçamento Tudo igual Porque eu vou fazer torres Aí tipo, torre Então eu continuo mais um tanto E faço torre e tudo mais Até circular toda a vila Até que não gastou tanta pedra Quanto eu imaginei que ia gastar nessa parte Então eu acho que não dá pra fazer tudo Mas dá pra ir um pouco mais longe Do que eu tava esperando Olha isso, Léo, que foda Muito bom Muito bom Eu vou mostrar pra vocês a parte de trás Mas um lado já tá pronto Será que o outro lado ainda não Olha lá Mostrar isso Aqui Aqui a gente já deixou pronto Como é que vai ficar? Porque eu ia fechar tudo pro lado de dentro Mas aí eu ia perder um espaço ali Ia ficar tipo um corredor feio E assim eu consigo aproveitar melhor Faço um caminho Tudo aqui Eu tô pensando até em passar com o trilho ali Aí o Léo deu a ideia de colocar esse detalhe aqui Colocamos a madeira certinho no meio Pra dar sustentação E aqui depois a gente vai continuar Por isso que a gente parou aqui Ah, e você quer ver um negócio da árvore? Quer explicar pra galera? É, você que sabe Explica aí, explica aí Tá, é Vou pegar o bando meu Não, não Só mostrar aqui Não precisa fazer não Isso aqui Eu não sei como, cara Essa árvore ela nasceu assim Eu basicamente fiz isso aqui, ó Peguei um bloco Coloquei assim E fiz isso aqui, ó Fiz tipo uma estrelinha É, e daí quebrou o meio E plantou a árvore no meio Ah, aí depois de um tempo Ela nasceu tipo assim, ó É Esse jeito aí E como eu vou fazer isso aí logo no canal Daí vocês vão ver já O processo sendo repetido milhares de vezes É, eu não sei porque Que essa árvore nasceu mais bonita que o normal Ah, mas tá da hora, cara Eu achei que ficou legal Eu queria ficar assim, gigante Mas de boa Acho que Acho que ela nasce depois Se você tentar de novo Ah, ela aqui, ó Vem que você vê? É, tipo essa aqui, gigante Tipo essa daqui, ó Que eu tô Ah, então já sei que fiz de rato O que é? Deveria ter posto Ah, acho que aquilo ali Saiu a mesma coisa Só que eu quebrei aqui a parte de baixo Galera, essa parte aqui, ó Eu ainda não fiz igual do outro lado Porque eu vou fazer tipo uma integração Da muralha com a Estação aqui Aí eu acho que vai ficar melhor Por isso que a gente já decidiu Deixar direito do que tá ali Ô, Leal Vou subir lá Quer mostrar alguma coisa aí? Não vou, não Vou lá em cima Lá em cima Acho que vocês não viram ainda Tem coisa que eu vou ter que arrumar aqui Detalhe por dentro Mas é só pra vocês verem como é que tá ficando É... Nossa Ah, tá É a outra torre É que eu vou mostrar aqui antes Aqui, desce aqui E... Tcharam Nossa, sério Eu curti muito esse negócio aqui Olha isso Tem a basezinha lateral de proteção Que nem daquelas torres medievais mesmo Pode ser só completar aqui E aqui Eu tenho que arrumar mais essa madeira branca Deve ter uma floresta por aí Depois eu termino isso aqui E lá do outro lado Nossa, a visão aqui de cima tá muito louca O legal é que ele dá ali da frente Dá pra ver a jungle Vamos lá pro outro lado lá O que tá fazendo aí, Leal? Tô, só titando aqui Tá só titante Eu vou ver também se eu consigo aproveitar alguma parte dessa Pra apoiar a descida do carrinho E a subida também A jungle tá lá na frente Em algum lugar lá Tem que aparecer pra mim Mas eu sei que tá Pra mim ela aparece não É, eu tenho que mudar minha renderização Ah, deixa quieto Depois eu faço isso Pelo próximo vídeo E aqui é onde eu parei Porque eu vou tá fazendo As torres Mas é isso aí galera Coloca nos comentários O que vocês acharam disso Deu trabalho Logo, logo Eu vou tá continuando com certeza Só que eu vou juntar mais material Por garantia E alguma coisa Eu quero juntar aí, Leal Não, cara É só like favorito aí Se inscreve no canal Se não tá inscrito E é nice O canal do Leal vai entrar aí na descrição Né, Leal? Passa lá do canal dele Que é muito fera Nossa, é sério Eu tô bobo com esse negócio aqui Eu fico olhando em volta Toda hora Muito louco Feliz Hã? Feliz? Não muito Porque eu sei o trabalho Que vai dar Fazer isso aqui Em volta da vila toda E a vila não tem Nenhum terço do tamanho Que ela vai ter realmente Ah, mas faz parte Ó, esse tábua do boletão Então tá Vamos ainda Para de enrolar Ah, vou descer aí Para dar tchau E para o céu Vamos lá Quero ver como eu vou descer daqui Esse é aquele momento aqui Tanto para descer em cima da cerca Acertei a cerca Da F5 Então é isso aí, galera Eu vou indo nessa Então, falou para vocês Até o próximo dia Até o próximo episódio E até o próximo vídeo E... Partiu E...